Salve, salve, gente! Eu tô aqui no fim de tarde de domingo. A cada um de vocês que comemora aí Feliz Páscoa, então Páscoa, né? Feliz Páscoa. Sejam todos bem-vindos. E pra você que não me conhece, eu sou Kiyane. Eu moro aqui em Terra Mingo, Coreia do Sul. Gente, eu tô aqui... Olha essa bebê. Não me importa. É a filhinha da minha amiga aqui e o esposo dela. Gente, então, eu tô aqui na casa de uma amiga que fica no campo, tá? Eu tô no interiorzinho daqui de Tchum Tchum. Olha só esse lago de Ratã. Então, sejam todos bem-vindos, viu? E se você ainda que não é inscrito no meu canal e por acaso chegou aqui comigo, seja bem-vindo também. Eu tô aqui na casa dela. Isso aqui, ó, ela mudou há pouco tempo. Então é um pouco de Tchum Tchum. Tem algumas casas tradicionais ali, mas deixa eu ver se eu posso ir por aqui. Pra mim não cair. É o campo. Ainda tá um pouco frio. Né? Como eu falei, eu tô no campo. E aqui é a casa dela. Vamos dar uma entrada lá dentro? Pra vocês darem uma conferida? E o cachorrinho. Né? Então. Uh! Pera aí, pra mim não cair, viu? Ó, se sintam todos abraçados por mim. E me amem. E me abracem. Também. Ó o cachorrinho. Que lindo. Hum! Anão! Bora lá conferir. Estava fazendo o game, tá? Vou lá entrar. Pra nós lá conferir tudo. Aqui, gente, aquelas coisas que tão branquinhas lá. Tá vendo só? Essas coisas branquinhas lá. O que é? Isso aqui eu contender. É como se fosse um porão. Entendeu? É... É do vizinho, tá? É tudo planta de... De pêssego. Não sei falar isso, não. É pouco suá. Tá bom? Então eu tô mostrando aqui o zoom pra vocês aqui. De tudo onde é que eu tô. Entendeu? Agora vambora lá. E como meus vlogs não são editados... Oi! Oi! E a gente faz assim mesmo. Que eu acho mais forte. Bora lá? Show game. Oh, Ninh! Dê! Essa é uma amiga minha. Ih, gente, tô uma bagunça. Olha só. E hoje foi meu dia. Eu tava na cozinha. Tava tomando sangria, hein? Ó, lembrei de alguém. Lembrei de muito brinquedo que ele ganhou. Tambi. Tambi. Anniô. Uau, não me pude. Olha, olha. Gente, ela tá morrendo de sono. Roni, Renço, a Clara, Kyoin. Tá todo mundo aqui, gente. E olha, lembrei de alguém aí, hein? Aí, saber se identificou. Comenta aí embaixo, tamo junto, hein? Valeu, gente. Vou finalizando vocês com uma bebida aqui. Tá valendo? Tá valendo? A YouTube? De, Oni. De manhã. Então, olha só, lembrei da croqueta do Brasil. Algumas coisas aqui. Uma salada. Nacho. Beijinho. Valeu, gente. Eu tô indo nessa, tá bem? Vou aqui desfrutando um pouco mais. Tá bem? Com a minha galera aqui. Valeu. Porque a família do coração é os amigos. Quem sabe cultivar, sabe ter. Né? Porque quando a gente ama, a gente cuida. Valeu? Então, eu finalizo aqui com vocês, ó. Muita gratidão sempre. Se sinto todos abraçados por mim. E sejam sempre bem-vindos. Valeu? Fui! Olha só a sangria. Valeu, gente. Fui! Obrigadão, hein? Obrigadão. É nóis. Tamo junto. Gratidão. É nóis.